Música Olá amigo das redes sociais, no Rio Grande Rural desta semana você vai ver A produção de uva no norte do estado, com um clima diferenciado os municípios da região comemoram os bons preços praticados com a safra precoce Além disso vamos reapresentar algumas reportagens que foram destaque em 2017, confira Em Seberi, produtores que participam do programa de gestão sustentável da agricultura familiar estão colhendo bons resultados Em Venâncio Aires, conheça a Rota do Chimarrão Na Receita da Semana, aprenda a fazer um bolo à base de um produto da tradição gaúcha Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo Você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV 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 A Emater entra na sua casa pela TV